Galera, estamos aqui de novo, arrancando mandioca aqui do mandiocau, né? Matando as lacrais de Ponta das Cascavel. Olá, Paulo! E aí, Titor, e qual o esquema de hoje? O esquema de hoje é a derradeira arranca. Nós estamos arrancando quatro carros cada hoje para encerrar. Vamos encerrar hoje na costa? Vamos encerrar na costa e amanhã é só lavar a goma. Mas não vai pensar porque não tem mais mandioca não. Mandioca tem, ainda tem mandioca ainda. Então, vamos dar uma parada, né? Vamos dar uma parada, só mais coro. Então, galera, viu? Não é porque acabou não a mandioca não. A mandioca é grande. É porque nós vamos dar uma parada. Bora, galera, né? Depois de muito tempo, encontramos aqui uma coleguinha. Vamos tirar ela aqui de vagarzinho por causa do bote. Achemos aqui uma coleguinha. Vamos mostrar o tamanho da bichona. Tá aqui de vagarzinho. Tem a piada negrada aqui, viu? Como a gente sabe, aqui no Nordeste, ela não é brava não. Nem muito perigosa. É chamada cobra de viado. Porra! É um parambuco. É um parambuco. É um parambuco. Vem pra cá, meu telegrafista. Mostra aí pra galera aí a cobra. Cuidado. Daqui, tá armado de bote, ó. Ui! Você quer, você quer, você quer. Saramanta, meu filho. É não. É a saramanta. É nada, é uma cobra de viada. Você já tinha dado queiminho, nós já. Olha, negra, do tamanho. É, tá. Filma, filma, meu telegrafista. Olha aqui, negra, do. Aqui é a realidade, arrancando mandioca. Comigo, calma aí. Você é cobra de viado. Ah, vai. É, não tem virem não, velho. Vamos lá. Migu, o que é que você tem de boa pra dizer hoje? Trabalhado, filho. Bora, trabalhar. Só filmando, não. Isso aí não dá lucro, não. Vocês escutaram aí, né, negra? Vamos trabalhar que não dá lucro, não. Ah, não tá puxado. Estamos aqui agora no meio da retirada, meu. Caçando a mandioca no capinzão. Bora, titã, hein? Quantas carradas é aqui, hein? A realidade das mulheres trabalhando. Olha, essa coisa aí. O peito, com a calça cheia. Você não vê o burro aqui com a calça. O burro também tem que botar lá, olha. Aqui é o que... Não vai ter metade, carrelinha aí, acha? Onde é? Tem que ficar aí. A gente vai dar uma bonita aí, a gente vai caçar. Olha, a cebola. Só que tem que plantar mandioca também. Nós estamos sofrendo aqui, mas nós estamos comendo tapioca. O beiju está muito pé seco. Aqui é o lucro da mandioca. Isso aí. Nós estamos acabando aqui de arrancar. Estamos tomando um cafezinho aqui na roça com tapioca. Aqui, olha. Garrafa, beiju, rabadura. Nós estamos cinco pessoas aqui, olha. Mostra aí. A farela está acontecendo, mas está todo mundo protegido, usando máscara, viu? Devido aos cuidados, olha. E o álcool está ali na mesa, viu? O burro é quem leva a mandioca, vai cair de varinha. Está levando 20 cargas todos os dias, de meio-dia, de tarde, sei lá. Viu, cara? Nós estamos encerrando hoje, né, Dittões? Estamos encerrando agora. Está cheio de mandioca aí. Esse aqui é o burro campeão, viu? É o trabalhador oficial. Sem ele, não gera serviço aí. Esse aí não leva a mandioca, não. Vamos levar daqui a um... Esse daqui é o treino. 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 Agora que já é. Por hoje é só, por hoje é só.